E olha só, no período de dois anos, 10 mil beneficiários perderam o Bolsa Família em Manaus devido a problemas no cadastro. Salão de atendimento lotado. Por dia em média, mil pessoas passam pelos postos de recadastramento do Bolsa Família. Alguns beneficiários receberam uma carta para atualizar os dados. Foi o caso da mãe desta dona de casa. Ela veio, o negócio do Bolsa Família dela. Eu recebia, mas eu não recebo mais, porque quando eu me empreguei, eles cortaram o meu Bolsa Família. Agora eu estou mais de dois anos desempregada. Quem está com um problema no cadastro teve o benefício suspenso ou cancelado. Em Manaus, 10 mil famílias deixaram o programa em dois anos. O governo federal, de posse dessas informações, faz uma série de cruzamento de informações. Então você pode, hoje, a sua família está numa condição vulnerável. Mas de repente, um membro da tua família começa a trabalhar de carteira assinada, aquele dado, aquela renda, vai para o banco de dados do governo federal. E a condicionalidade, ela cai e você perde o Bolsa Família. Apesar dessa movimentação toda, o número de beneficiários do Bolsa Família na capital diminuiu, bem diferente do interior, onde o número de cadastrados aumentou. É natural que no interior você demore muito mais tempo para ascender economicamente do que na capital, porque a capital oferece muito mais oportunidade de emprego e renda. Nos outros 61 municípios, 24.627 beneficiados entraram no programa. Na capital, em janeiro de 2016, eram 130.216 famílias assistidas. Este ano, o número caiu para 120.224, uma redução de 7%. Para fazer parte do programa, é necessário ter uma renda mensal por pessoa da família de até 185 reais. O Bolsa Família repassa entre 39 reais e 372 reais para os inscritos no programa, depende do número de filhos. Uma escola municipal de educação integral na zona oeste da capital é considerada modelo na região norte. A escola tem consultório odontológico, sala de informática, biblioteca, quadra poliesportiva, a que os alunos estudam por tempo integral. A primeira experiência nossa de educação de tempo integral, mas é uma escola que trabalha com todas as dimensões da pessoa. Não é só a dimensão cognitiva, é a social, é ambiental. Eniester tem seis anos, é haitiana, junto com os outros alunos, com os professores e diretores da escola, ela ajuda a definir a grade curricular do ano por meio de uma assembleia. O método é para facilitar no aprendizado. Eu gosto de você comportar e desenhar, brincar. Para o secretário-chefe da Casa Civil, a escola é modelo para as mais de 400 no município. Ela serve sim de exemplo, para que nós possamos mudar aquela metodologia de amassar a criança, de procurar na marra, ensinar a criança. De acordo com a CEMED, 93% foi o índice de aprovação em relação ao ano passado. Pelo IDEB, esta escola recebeu a nota 7,4 e a evasão foi superada em quase 2%. Essa mãe diz que sente orgulho em ver o desenvolvimento da filha no que se refere ao conhecimento. Eu nunca tive a oportunidade de nem um filho meu estudar, nem me entregar. E eles todos três estudaram. E eu acho muito bom o Valde Garcia, que ele dá uma boa educação. É ótimo. O Ministério Público Federal quer que o Ministério da Educação cumpra um acordo que trata da construção de 50 escolas em comunidades indígenas nas regiões do Médio e Alto Rio Negro. A promessa da construção das escolas foi no início de 2017. Neste termo, o Ministério da Educação, o FNDE e o MEC se comprometeram, mas até agora nada saiu do papel. Foi uma pactuação de compromisso do próprio ministro Mendonça Filho quando esteve lá em São Gabriel da Cachoeira durante a 2ª Conferência Regional de Educação Escolar Indígena. De acordo com a Federação das Organizações Indígenas, 20 mil crianças que vivem nas comunidades de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos devem ser beneficiadas com a construção das 50 escolas. O Ministério Público Federal visitou uma das cidades e identificou que nem o processo de licitação para as obras foi iniciado. Ainda de acordo com o MPF, as primeiras unidades já deviam ter sido construídas ano passado. A gente entrou realmente com a recomendação, no sentido de que isso seja cumprido nesse prazo mínimo, que a gente colocou de resposta de 5 dias e de 20 dias para início da implementação, sob pena de não ter outra alternativa a gente entrar com as responsabilizações judiciais mesmo. A Federação das Organizações Indígenas esteve em Brasília para tratar do assunto, mas não obteve respostas. Uma vez que se acreditou que o próprio MEC, diretamente com uma execução, junto com o FNDE, pudesse fazer, praticamente hoje está quase se indo por água abaixo. Até aqui, nenhuma notícia. O ministro está certo de que vai sair no início de abril, porque vai concorrer às eleições nesse ano aqui, e ninguém sabe ainda quem vai assumir a pasta. O Ministério da Educação e o FNDE vão ter 5 dias para apresentarem respostas ao MPF. No próximo bloco, nossos repórteres mostram como crianças e pais de autistas conseguem superar as dificuldades. E ao vivo vamos mostrar o trânsito na Avenida de Alma Batista, que permanece interditada, e as opções de desvio para os motoristas, depois do intervalo.